Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A ciência do jornalismo. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver aqui essa ciência maravilhosa do jornalismo. Não sei se ele vai falar só do jornalismo brasileiro ou se internacional também. Mas bora ver que deve vir meme por aí. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver que o vídeo ele estará mostrando para nós. Beleza. Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E rei, tese a poderosa Black Shark, estela maravilhosamente pra você pegar e beijar à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação a você demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Aceita dará um novo e importante passo. dia 20 de dezembro, venha pra esse canal. O jornalista... Ih, rapaz, que dia é hoje? Hoje é... Hoje é... Hoje é o dia 21. Então já passou. Ih, rapaz. O que eu perdi? Ih, rapaz. É uma profissão muito importante. O jornalista é aquele que noticia um acontecimento, um fato. É de suma importante que essa noticiação seja a mais imparcial quanto possível. Ok. O jornalista, então, carrega muita responsabilidade nas mãos. De fato. Sendo necessário que ele seja uma pessoa comprometida, séria, profissional... É... Cuca Beludo. Cuca Beludo. Cuca... Ah, é? A gente tá no Brasil, esqueci. Aqui é tudo a ver. Aqui é a mãe que chora e o fruto não vê. Segura o topo. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha... Fudido. Fudido. Eu acho que... Eu sei ouvido o dia, mas ele tinha um... Fudido. No. Pum. Se eles chegassem cinco minutinhos antes, ninguém ia estar fudido agora. O agressor não teria fudido ninguém. Que pena. É uma pena mesmo. Ninguém merece ser fudido por ninguém. Ai... Estou de tranquilo. Apesar da gravidade do acidente... Porque eu sou uma pessoa bastante tranquila. Ah, sim. Porque eu segurei até o poste com a mão. Segurou o poste com a mão? Nossa, com a mão. Segurando. Quando eu vi, menino, eu vi a... Quando eu freiei pra cá, porque eu freiei. E ia caindo assim o poste, ó. Aí eu segurei com a mão. Eu segurei, menino, eu pus a mão assim, ó. Eu dei um rodopi. Aí no que eu vi, eu subi lá em cima. Subiu lá em cima e disse lá embaixo. Como que chama? Estratosfera. Aí eu olhei pra baixo, assim, vi todo mundo, assim, nossa. Eu falei, puxa, eu vou ter que fazer alguma coisa agora, senão eu vou morrer. Eu segurei numa nuvem, estiquei um fio da nuvem e fui descendo no fio, né? Daí no que eu cheguei aqui na troposfera, eu segurei. Fui descendo, segurei no poste, fui escorregando e agora eu tô aqui. Tô aqui pra contar a história, graças a Deus. É por isso que eu não saio de casa. Nada coisa estranha que acontece fora do meu computador. Ok. Isso é estranho demais. Vamos aguardar. Opa, derrubei no cú. Tchis! Derrubou o que, querido? Desculpa, o que você falou aí? Derrubou o teu cú. No 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 cú. Derrubou o cú. No 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 cú. Mano... Derrubou o cú. Derrubou o cú. Tem uma variação que isso aí começa com o cú. É questão de viacupar o que você pensa enquanto trabalha. Opa! Iiii, rapaz. É, eu, eu creio não, eu tenho a certeza já faz dois anos, que... Dois anos? É. A vontade do jornalista é fala, ô, querida, não posso esperar um pouquinho de morrer, pra eu conseguir entrevistar a mulher daqui. Se mata depois, espera um pouquinho. A gente já tá terminando aqui, tá, querida? Depois você pensa em seu crânio no portão. O brasileiro gosta de chamar atenção, né? É só ligar uma câmera que já vai enfiando a cabeça no portão, começa a achatar o cérebro pra chamar atenção. Oi, eu tô fazendo uma reportagem ali, rápido. Rápido, vamos ali, rápido, pra dar tempo pra eu comprimir a minha caixa crâniana naquele portão de ferro, automático. Quando eu falar já, tu fecha, daí bota-se. Nossa, cacadinha. O repórter fala assim, volta aqui, ignora. É, dois anos, né? Foca, finge que não tá acontecendo. Se dá atenção, fica maior. Ignora que passa. E a mulher sendo entrevistada, pensando, pô, será que eu ignoro essa parada aí? Eu continuo falando, eu dou atenção pra mulher que tá morrendo, como que funciona? Que situação, bicho. Tem uma senhora que tava saindo daqui, ela ficou presa no portão automático. Ai. Olha a cara da mulher falando, porra, o que eu faço, bicho? Eu tô com medo demais. Eu tô com muito medo. Você tá me afetando muito. Cara dela, bicho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Então é isso. A realidade é mesmo uma simulação. O que acontece depois, meus amigos, é que essa mulher não voltou de novo. Essa situação rompeu o conceito que ela tinha da realidade. O nível de aleatoriedade que aconteceu nesse dia com essa pobre senhora foi o suficiente pra ela entrar numa permanente dissociação. Ela ficava o dia todo repetindo frases como o que vivo não é real e eu estou dormindo e preciso despertar. E depois de duas semanas do acontecido, ela colocou fogo na casa da mulher, gritando foi Deus que me mandou. É a ordem de Deus. E foi internada... Como assim, mano? Infelizmente, ela se suicidou duas semanas no manicômio, escrevendo na parede com o próprio sangue. Preciso acordar. Isso é um filme, né? Descanse em pau. Mano. Manda um beijo pro meu pai, Valkyrie. E pra mim também. Ionara, meu pai assiste todos os dias o JRO1. É o Vinícius que mandou. Então vai um grande beijo pra você, viu, Vinícius? E também pro seu pau, pro seu pai. Nossa, encheu a boca pra falar. Um beijo pro seu pau. O cara recebeu um beijo que não estava esperando. Nossa. Fazer uma homenagem pro pai, o bagulho ficou selvagem. Ainda bem que a homenagem foi pro pai e não pro cunhado. Saber o que ele ia falar. Vem em Cuiabacinha, apenas serviços essenciais funcionando. Ai, caramba. Deixa eu pular isso aqui. Não sei o que que é. É um mangalho, querido. É um caule. Como não sabe? Isso é um cajado. É uma pizza. Não vai saber? É um membro. É uma pemba. Um brau. Um masto. Um pênis. Uma bilola. Salam. Arranca cocô. Banana. Arame. Pensala. É cabeçudo. Arranca cocô. Caraca, velho. Bingolão do rap monstro. Cacete. Bom pra tudo. Caqui monstruoso. Carabina. Uma coisa. Chupa chupa. Colonizador. Documento. Pinto. Dedão sem unha. Douglas. Empurra a feze. Caraca. Caraca, mano. Fricamento. Ferramenta. Fedegoso. Furadeira. Lube-glube. Gostosão. Injeta creme. Jamão. Injeção de... Picalomicina. Leite de coco. Lucas. Malaquias. Mastodonte. Mício. Morango. Sem pescoço. Nervo. Morango. Com pescoço. Mamba. Menina do cabelo rosa. Pendurado. Mandioca. Picareta. Rebelde. Picolé de nervos. Flog & Play. Salsicha. Morro. Deus do picão. Ciclope. Zarabatana. Vergalha. Não vai saber. Isso aí é uma... Ah, e falou tantos nomes que eu não esperava por isso, cara. O seu grande ídolo no basquete. Nenhum. Ai, caramba. Não? Salve no futebol? Não, no futebol eu também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Não me pediu. Pô, o repórter tá achando que as crianças fazem educação física por amor. Eu mesmo ficava de recuperação todo ano. Educação física faltava tudo. Tinha acho que 60 horas de educação física, faltava 60. Ai, ai. Se tivesse 70, eu falava 70. Não é nem zoeira, cara. Todo ano, no final do ano, eu fazia uma provinha falando o que é batimento cardíaco, o que é handball. Não, no futebol eu também não gosto não. Como sempre, eu deixei o melhor pro final. Nessa reportagem aqui, o repórter foi entrevistar um grande pianista que ia fazer uma apresentação aqui em Londrina. Só que o repórter tava meio alvoroçado, digamos assim. O resultado disso é a coisa mais triste que eu já vi. Eu pedi a gentileza pro senhor pra tocar um pouquinho pra gente, pra que as pessoas possam saber como é que vai ser a apresentação de hoje à noite. Mas um instante só que eu queria falar é que também a minha senhora, minha mulher, que é dentista... Eu pedi pra o senhor tocar que nós vamos encerrar o jornal, por gentileza. Pai, rapaz. Esse é o vídeo mais desagradável que eu já vi na minha vida. O senhorzinho, tristinho, por querer falar uma coisinha. Olha a carinha dele, tô com vontade de dar um abraço nele, cara. Minha mulher, que é dentista. Eu pedi pra o senhor tocar que nós vamos encerrar o jornal, por gentileza. Agenda, seu velho safado. Toca essa porcaria aí logo. Que isso, cara? Um instante só que eu queria falar. Só um instante, só um instante. Eu pedi pra o senhor tocar que nós vamos encerrar o jornal. É, vai ser por gentileza tocar essa porcaria desse plano, seu velho safado. Então, eu acho importante eu dizer que, infelizmente, a minha esposa, ela tá no hospital. Cala a boca, cala a boca, ninguém se importa. Ninguém se importa, ninguém liga. Você é pago pra tocar, não pra ficar reclamando. A gente quer ouvir piano, não quer ouvir um velho safado, não. Não, mas é porque eu queria muito falar uma coisa importante. Ninguém liga. Ninguém liga, caguei. Pro que você tem pra falar, seu velho safado, toca essa porra desse piano e cala a boca. Ninguém liga. Pra nós, você é um objeto que faz sol, um objeto que faz música, não é um ser humano. Uau! Coitado. Cara, é muito triste. Olha, um recado pro repórter. Pegou mal, cara. Pegou muito mal. E pro senhorzinho, eu queria o que você tem pra falar, tá bom? Eu me importo com o que você tem a dizer. Eu me importo com você. Considere vir pra seita, meu senhor. Aqui vamos te acolher. Até a próxima. Ai, ai, mano. Esse negócio de seita aí do Felca, eu vou te contar, mano. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o Felca, trazendo para nós um pouquinho das coisas que acontecem na nossa querida reportagem, né? A reportagem brasileira que ele colocou aqui. Eu pensei que tem algum de fora também, mas ainda bem que não, porque aqui é Brasil, garai. Pô, assim, esse último aí eu não boto nem culpa no jornalista, porque ele fica lá com um negócio no ouvido dele, né? Um pontinho lá. Aí, pô, legal. De repente ele vai falar um negócio aqui sobre a esposa dele, interessante. Aí tá lá o cara, olha só. Vai acabar o programa agora nessa merda, porque vai passar o Galvão falando merda aqui no futebol. Então acaba logo essa porra que os homens vão acabar com o teu emprego, carai. Aí, meu Deus do céu. Acaba aí logo, velho. Fala logo aí, ô carai. Esse emprego foi difícil, porra. Ai, que ótimo. Não, coitado, deu pena do coroa. Ele ficou, deu pra sentir mesmo que ele ficou tristão, tá ligado? Realmente é muito engraçado, mano. É muita reportagem aí que meio que sai dos padrões, tá ligado? Ainda mais quando interage com o povão, esses aí que são os melhores, tá ligado? Entrevista com o povão é sempre meme certo. É muito, muito certo de ter meme, tá ligado? Que aí da coroa lá sendo um preso no portão. Ai, ai, ai. Meu Deus. Bom, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link do Felcão estará na descrição. Até rimou? Pau na mão, você levou? Né? E eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu vídeo. Deixe nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais pra vocês queiram. Nos comentários, para poder vermos juntos, tá? Bom, eu fico por aqui. Eu só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu.